O Nintendo Switch tem se tornado cada vez mais a casa de desenvolvedores independentes e por um simples motivo, a plataforma tem sido bem receptiva a esse lado da indústria game dev. Mas, qual o procedimento necessário para que você possa publicar o seu jogo nesse console? Confira algumas dicas e o passo a passo necessário nesse vídeo de hoje. Olá meus queridos devs, um recadinho bem rápido antes da gente iniciar o vídeo. Entre os dias 5 a 10 de julho vai rolar mais uma edição do nosso workshop Criando Jogos do Zero. Trata-se de um evento 100% online e gratuito com o objetivo de te levar o melhor conteúdo sobre game dev. Independentemente de você já ter experiência ou não na área. Inclusive durante essa semana a gente vai criar um jogo saindo completamente do zero. Então você não pode perder por nada. Caso você não tenha se inscrito ainda, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E é só você informar o seu nome e também o seu melhor e-mail e clicar aqui para cadastrar. Logo após o seu cadastro você vai ver uma opção para você entrar em um de nossos grupos no WhatsApp. Também peço que você entre, porque através desse grupo que eu vou te mandar conteúdos extras durante a semana do workshop. Combinado? Então é isso. Se inscreve lá e eu te vejo no workshop. Hey Davi! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Cris Seus Jogos. Aqui quem vos fala é o N. Soares. E bem galerinha, vídeo muito especial hoje. Eu quero falar aqui sobre o passo a passo necessário para que você possa publicar o seu jogo no Nintendo Switch. Quem já acompanha o canal sabe que eu estou desenvolvendo um jogo chamado Cyber War. E bem, o Cyber War a princípio só estava confirmado para PC. Mas na semana passada nós recebemos uma notícia maravilhosa. Nós fomos aceitos para publicar jogos no suitão da massa. Olha que legal! Diretor! Diretor! Editor, coloca até umas palminhas aí que a gente está merecendo. Logo, agora poderemos publicar quaisquer jogos que a gente quiser no console. Massa demais, né não? Bom, mas e como que você pode fazer isso para que você possa publicar os seus jogos no console Nintendo Switch? A partir de agora eu vou te passar aqui alguns passos necessários para que você possa obter também uma licença de desenvolvedor para Nintendo Switch. Então, vamos lá! Só deixar claro aqui galera que eu não vou poder filmar e mostrar por dentro do portal da Nintendo Developer por questões de diretrizes. Então eu vou ter que ir falando, mas é só você seguir o que eu vou te falar que não tem erro, combinado? O seu primeiro passo vai ser entrar no portal Developer da Nintendo e criar uma conta do tipo Organization. Você vai ver que vai ter lá a opção Organization e Individual. Você vai ter que criar Organization. Eu vou deixar o link do portal na descrição do vídeo aqui para facilitar a sua vida. Após criar sua conta e logar no portal, você vai ver lá em cima a opção chamada Getting Started. Você vai clicar nela e depois você vai clicar na opção Nintendo Switch. Tudo bem simples mesmo. Você vai preencher um formulário dividido em duas partes. A primeira parte você vai falar sobre você ou sobre o seu estúdio, caso você não desenvolva sozinho. Então basicamente você informará se já publicou algum jogo, se sim, em qual plataforma. Também informará sobre o que cada pessoa do seu estúdio faz e afins. Já na segunda parte do formulário, você preencherá dados sobre o seu jogo que você já criou ou que você está desenvolvendo. Sim, você precisará ao menos ter um jogo em estágio avançado de desenvolvimento. Isso porque eles pedem trailer, descrição do que se trata e até mesmo se ao portar para o Switch, você criará alguma mecânica para uso exclusivo dos Joy-Cons, que são os controles do console. Você vai ver que o formulário é bem simples. É claro, você pode descrever minuciosamente, colocar links externos. Às vezes você quer mostrar algum screenshot, alguma outra coisa que seja relevante para que a Nintendo te aceite como um desenvolvedor licenciado para o Switch. E o quarto passo trata-se em esperar. É, só isso mesmo. Você vai ter que esperar eles avaliarem o formulário que você enviou e isso pode demorar ou não. Depende muito da demanda deles. No meu caso, demorou cerca de um mês, mas pode ser que demore dois, três dias. Então tudo varia. O seu quinto passo consiste em adquirir o DevKit. Caso a sua conta seja aceita, você será oficialmente um desenvolvedor licenciado pela Nintendo e poderá criar jogos para o Nintendo Switch. Porém, você ainda precisará adquirir o DevKit. Para desenvolver jogos para consoles, você precisa de um hardware específico para poder testar e buildar o seu projeto. Ele parece muito com o próprio console, porém tem algumas coisinhas a mais. O preço dele varia, mas é algo em torno de 450 dólares. Ao seguir esses cinco passos, você poderá publicar os seus jogos para o Nintendo Switch. Viu que não é algo tão complexo quanto possa parecer? Tudo vai depender principalmente de você, do seu nível de experiência na área e principalmente do formulário que você enviar para eles, porque é ali que eles vão te avaliar. Mas antes de finalizar o vídeo, eu tenho aqui algumas dicas que podem ser muito úteis e que podem influenciar nesse processo seletivo. A primeira dica é que você tem que ter um jogo ao menos em desenvolvimento. Se você não tiver lançado nenhum jogo, não é um problema, tá? Eles avaliam sim pessoas que nunca lançaram jogos e o procedimento é o mesmo, não vai mudar nada. A diferença é que quem já lançou vai colocar lá que tem experiência. Porém, se você nunca tiver lançado, se o seu jogo está em desenvolvimento, isso também não é um problema. Não se preocupe quanto a isso, tá? Mas você tem que ter obrigatoriamente um jogo em desenvolvimento. E uma dica que eu te dou é que esse jogo tem que estar em estágio avançado. Isso porque você tem que mostrar o melhor do seu projeto. Então você vai enviar um trailer, tá? Você tem que fazer nem que seja um teaserzinho, menos de um minuto, não tem problema. Um cyber war mesmo, quem acompanha aqui sabe. A gente lançou um teaser, um trailer de 40 segundos. Então não é um problema duração, mas você tem que fazer algo bem feitinho que mostre o seu jogo, mostre as mecânicas, né? Mandar screenshots também e quaisquer outras informações que você tem a agregar, que você acha que pode influenciar no processo seletivo, você também tem que informar pra eles. Vou te dar um exemplo disso. Se você tem um canal no YouTube ou mesmo você tem um servidor no Discord do seu jogo, manda o link, você vai ver lá no formulário que tem uma parte que eles colocam assim informe algo que você acha que possa influenciar na nossa decisão, né? De aceitar ou não a sua proposta aí pra se tornar um desenvolvedor licenciado. Ali você pode colocar essas informações que não eram pertinentes em outras partes do formulário. Então se o seu jogo já tiver uma comunidade, coloca lá o link, né? Link de redes sociais, enfim. Coloque tudo que você acha que possa agregar valor nessa decisão deles. Bom, é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Se tiver sido útil, esmague esse like, tá? Realmente eu passei aqui informações bem interessantes. Eu queria poder mostrar mais detalhes, né? Mas infelizmente eu não posso estar fazendo isso. Mas de qualquer maneira eu sei que vai te ajudar demais se você tem como objetivo publicar um jogo para Nintendo Switch. Então a única coisa que eu te peço é esse like maroto e também que compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de desenvolvimento de games, servidores no Discord e afins. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.